O Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa força, o Senhor é confiado nisso que a gente quer aqui abrir o nosso coração nessa manhã e rogar. Ó Espírito Santo, abra os olhos do nosso coração. Deus amado, abra e unia a nossa mente, leva ativo o nosso entendimento para que nem o qual, nem nenhuma das circunstâncias pessoais e exteriores nos impeça de ouvir a tua palavra. Fala conosco, Senhor, edifica as nossas vidas. Continua também guardando, de maneira específica, eu quero interceder também pela Tia Eliane, o Deus, pela Viviane do Departamento de Perigo, tantas outras pessoas aqui na igreja que estão acometidas com a Covid. O Senhor é o nosso Deus e aí a peste perniciosa que nos cerca não nos atingirá de maneira mortal. Nós temos que o Senhor é Deus. visita a Tia Eliane, visita a Viviane e todas as outras pessoas que estão vivendo, lutando contra essa enfermidade, faz cura-se pela Tua honra e pela Tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o tema de hoje é a identidade em Cristo. Quem é você? Essa pergunta, de sinceridade, dita sim, eu não acho ela muito simples de responder não, porque as respostas podem ser muito variadas. Se é um cristão que está te perguntando isso, a gente tende a dar uma resposta mais evangélica, e dizer assim, eu sou o Cláudio, miserável pecador, que foi remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, e que nele encontrou uma nova vida, e fui chamado para esse reino do Senhor Jesus, onde eu sou discípulo e vivo uma nova vida em Cristo. Essa, eventualmente, seria uma resposta mais típica, cristã, ou nessa linha. Mas, se o guarda de trânsito me parasse na rua e perguntasse identidade, eu dissesse isso, eu disse, não, cidadão, é o nome do Senhor RG. E a gente é esse misto de todas essas coisas. O nosso RG tem as nossas informações essenciais, básicas, meu nome, o nome dos meus pais, a data onde nasci, de onde eu sou, mas, dito também só assim, a gente percebe que nós somos muito mais do que todas essas informações, porque, na verdade, nós somos um relacionamento complexo de todas essas coisas. Eu sou resultado de um relacionamento entre os meus pais, mas também sou resultado da influência que recebi deles, desde a infância, sou resultado do ambiente onde nasci, das experiências boas e ruins que eu tive durante toda a minha vida. E isso constitui o que a gente chama de você e eu. Mas também, de uma maneira assim, especial, singular de nossa vida, quando a gente se encontra com o Senhor Jesus Cristo de verdade, Ele nos alcança e marca a nossa vida a ponto que a gente ganha uma nova identidade, que a gente chama de identidade em Cristo. Na aula passada, quem ouviu a aula passada do Tiago pela internet? Levanta a mão. Acho que menos da metade. Então, por gentileza, procure no site da igreja, você vai encontrar lá a primeira aula da classe de casais, onde o Tiago estava abordando a cosmovisão cristã, ou seja, qual que é a visão que os cristãos têm acerca da realidade, da vida, da história. Então, o Tiago discorreu lá sobre a criação e como, de maneira especial, nós somos criados por Deus e criados a partir do pó da terra, mas também criados a partir de uma imagem e semelhança de Deus. Recebemos uma imagem e uma semelhança de Deus. Isso nos distingue na criação. Ele também falou acerca da queda desse gênero humano representado ali por Adão e Eva e falou da redenção que a gente tem em Cristo Jesus. Abra lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 12. Quem comprou o texto, por favor, leia para a gente. João, no capítulo 1, no versículo 12. Outro abra em Colossenses, capítulo 1, verso 13. Pode ver, queridos. Isso, um texto bem conhecido que fala, que revela para a gente que nem todos são filhos de Deus. E lá na história de Gênesis, a gente aprende que todos são criados por Deus. A gente recebeu esses atributos de Deus, vários atributos de Deus nos foram comunicados. A gente recebe essa imagem e essa semelhança, mas somos criaturas de Deus. A queda corrompe tudo isso. Essa imagem e essa semelhança são corrompidas, distorcidas. Os atributos que a gente recebeu de Deus, de santidade, de bondade, de amor, que eram perfeitos, também são corrompidos por Deus, mas na sua infinita sabedoria e no seu infinito amor, Deus traça um plano para resgatar esse homem e esse plano é consumado, é executado por seu filho Jesus. Então, existe uma maneira de recuperar, digamos assim, essa identidade perdida. E este meio é através de Jesus. Então, a todos quantos o receberam, Deus, o poder de serem feitos filhos de Deus. A gente só se torna filhos de Deus através de Jesus Cristo quando o recebemos como Senhor e Salvador. Eu sei que isso é conhecido de todos vocês como só recapitulando algumas coisas sobre essa questão da identidade, mas a minha intenção aqui é que a gente virgude num texto bíblico de Efésios e a gente faça essa análise da nossa identidade de uma maneira mais aplicada. Daqui a pouquinho a gente começa nesse íntimo. Mais um texto, só para fechar isso. Colossenses 1, 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Isso. Um texto correlato, mas que mostra essa dimensão da salvação que a gente recebeu em Jesus Cristo. A gente foi liberto, e olha a expressão muito interessante, do império das trevas. E a gente foi transportado para um novo reino, uma nova identidade, uma nova cidadania, com novos valores. E isso tudo porque Deus nos amou como ninguém mais se poderia nos amar. Queridos, não quero me delongar sobre os aspectos mais teóricos, vamos dizer assim, ligados à identidade cristã, à nossa identidade em Cristo, Mas eu queria que você abrisse o texto de Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 18, que vai ser a base da nossa meditação nesta manhã. Efésios, capítulo 5, a partir do verso 18. Eu sei, queridos, que a classe é grande e isso dificulta um pouco mais a participação de vocês, mas eu gosto demais quando a classe interage, quando você se sente à vontade para perguntar, para participar, tá bom? Então, assim, fique com muita vontade, não tem problema em interromper, não tem problema em fazer perguntas, porque eu penso que o propósito da escola tem que alcança melhor quando a gente consegue fazer isso. Vou ler para vocês, a partir do verso 18, então, Efésios. Bom, falando entre vós, com salvos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também o Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também o Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da palavra, lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem água, nem rua, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, ansa alimento e dela cuida. Como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo, eis que deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher, e se tornará os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Queria perguntar para vocês, Paulo está escrevendo aí uma série de coisas, repitando ao ar cristão, que tem conselhos específicos para as mulheres e para os maridos. Onde Paulo começa a tratar as questões ligadas ao casamento? Que versículo? Qual? Não ouviu. 22? Quem acha que é 22, levanta a mão. Quem acha que é o outro? Fiz. A própria divisão aí da sociedade bíblica, que é útil, nos ajuda a identificar rapidamente os textos bíblicos, como ele está dividido e tal, são úteis essas divisões. Só que a gente não pode perder de vista que nenhuma dessas divisões consta do texto original. Elas não são inspiradas por Deus, vamos dizer assim. E nem sempre essas divisões estão no melhor lugar ou são escritas da melhor forma. Então, a instrução de Paulo, especificamente, ele começa a detalhar o que se refere ao vasal a partir do verso 22. Mas tudo o que ele vai dizer, a partir do verso 22, está fundamentado, está baseado no que ele está dizendo antes. Deixa eu mostrar a vocês isso de uma ou outra maneira. Eu imagino que todo mundo aqui já teve aquela experiência gostosa, que você abre a Bíblia e sente Deus falando com vocês especificamente sobre aquilo que ele fez. Ainda que ele seja um texto muito conhecido, muito querido, quando eu estava estudando esse livro aqui, que é um dos livros que a gente tem utilizado como base, e é um excelente livro do Tim Keller, do significado do casamento, eu li a introdução e, antes do primeiro capítulo, o Tim Keller colou, o editor colou, esse texto de Efésios 5. Naquela ânsia de ler rápido o livro, eu li rapidamente o texto do Bíblio e já fui para o primeiro capítulo, para entender o que o autor disse os correntes sobre o Efésios 5. Mas aí, queridos, a consciência cruzou, como se Deus dissesse para mim, poxa, você nem ouviu o texto do Bíblio, já ouviu o que o Tim Keller tinha a dizer e o que a palavra tinha a dizer para você. Aí, eu entendi o puxão de orelha, voltei ao texto do Bíblio e li ele com mais vagar, com um pouco mais de concentração. E aí, eu percebi uma coisa que eu nunca tinha notado antes, uma coisa simples, mas ele me mostrou uma coisa que eu não tinha prestado atenção. Tudo o que o Paulo vai nos dizer, em inscrições mais específicas sobre aí, como acontece o casamento, tudo isso pressupõe que essas pessoas estão cheias do quê? Do Espírito de Deus. É somente cheios do Espírito que a gente consegue executar as ordens, ou viver da maneira com que o Paulo está falando. Então, isso ajuda e facilita muito a gente entender a dimensão de que quando o Paulo fala para as mulheres, mulheres sejam submissas aos nossos maridos, e em geral essa ordenança tende a causar um certo constrangimento, para muita gente é uma coisa polêmica, como assim esse negócio de submissão das mulheres ao marido? E esse não é só o problema, porque se a gente faz uma leitura adequada, a gente vai ver que a situação que Paulo está colocando para os maridos não é muito mais fácil. Quando ele diz, maridos, amem as nossas mulheres como Cristo amou a igreja. Nossa, colocou a barra lá em cima. Mas, a lição que eu gostaria que vocês observassem aqui, a primeira lição que a gente não pode perder de vista, é que Paulo está pressupondo, ou que Paulo está dizendo que tudo isso só vai acontecer na nossa vida, na minha vida e na sua, se a gente tiver esses requisitos anteriores, ou seja, se a gente tiver andando no Espírito. Submissão das mulheres é impossível, amor do marido é impossível, se a gente não estiver andando com o Senhor e buscando andar em Espírito. Está certo? Mas tem mais. E aí, claro que essas coisas que eu percebi nessa leitura, sou devedor ao Tim Keller, sou devedor aos outros estudiosos da Bíblia, como Hernandes Dias Lopes e Augusto Nicodemus. Se você procurar na internet, você vai achar coisas excelentes que esses homens falaram especificamente sobre esse texto. Mas, o que está escrito antes do verso 22, quando Paulo começa a aconselhar, não, começa a ordenar que as mulheres sejam submissas? Qual que é a frase que está antes do verso 22? Leia para mim, por favor. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, não é isso? Esta frase, irmãos, é a frase final de um argumento que Paulo vem construindo desde o verso 18. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, é um argumento que Paulo vai desenvolver a partir do verso 22, mas o sujeitando-se pertence a um raciocínio, a uma ideia que ele está desenvolvendo desde o verso 18, que é, em cheios, em cheios do Espírito, como? Falando entre vós, Gonçalves. De que maneira? Entoando e louvando ao Senhor de coração. Como? Dando-os sempre graças a Deus, por quê? Por tudo. E, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, baseado nisso, logo depois de Paulo falar sobre a importância desse recheio do Espírito Santo, Paulo conecta esse enchimento no Espírito com a vida e a união conjugal. É por isso que, no verso 22, ele começa a desdobrar e não é uma ordem à parte. Ele está dizendo o seguinte, aquele que é cheio do Espírito Santo vai viver uma vida assim. E as ordens mais específicas, porque há dimensões mais específicas desse recheio para as mulheres e para os maridos, vão se desenrolar a partir de agora do verso 22. A primeira lição importante que decorre da gente compreender tudo isso sobre essa questão de ser cheio do Espírito Santo e de cultivar essas coisas do falar, salmos e rimos, entoar e louvar ao Senhor do coração, de dar graças a Deus por tudo e de sujeitar-se. A primeira coisa que a gente poderia perguntar é, se você olhasse para um casal que vive esse tipo de vida, você acharia que esse casal é um casal imaturo, que é um casal carente e que experimenta satisfação somente nos braços um do outro. Dá para imaginar que Paulo está se dirigindo a pessoas assim, extremamente parentes, extremamente dependentes um do outro, que só encontram felicidade porque estão juntas um com o outro? Não, certo? A gente depreende aqui que Paulo está se referindo a cristãos maduros, que já têm uma caminhada, uma experiência de fé. Essa é a primeira lição que a gente tira do texto. Paulo está pressupondo que as pessoas aqui que estão vivendo isso são pessoas que são resolvidas na questão da sua identidade. São pessoas que já entenderam quem elas são, qual o seu valor em Cristo, qual o seu propósito de vida. Essas perguntas mais essenciais, mais básicas da vida, da existência e principalmente da carreira cristã, todas elas já foram respondidas. É por isso que Paulo pode falar sobre esse tema tão importante e tão necessário para a vida, que é andar cheio do Espírito. É claro, queridos, que andar cheio do Espírito Santo não significa que você vai viver uma vida de alegria plena, de acima dos problemas e acima da tristeza. Isso não existe. É chamado para viver uma vida plena também por sofrimento. Vai ter momentos na sua vida que você vai estar com as baterias descarregadas mesmo. E, vez por outra, você vai sentir uma necessidade tremenda de recarregar essas baterias. Mas aonde que a gente carrega as nossas baterias? Se você acha que é no seu relacionamento conjugal, você não tem essa visão e essa identidade adequada, madura, bem estabelecida no Senhor. Quando a gente coloca sobre os ombros do nosso cônjuge, a responsabilidade de me satisfazer dentro do casamento, de preencher as minhas necessidades, de me dar satisfação, eu estou colocando no ombro do cônjuge um peso, um fardo pesado demais. Ele não vai conseguir fazer isso. Isso vai causar frustração para mim, desgastar o relacionamento e, no final, você vai acabar frustrado e desiludido no seu casamento. A gente recarrega as nossas baterias aonde? Em Deus. Deus é a fonte de energia que revigora a nossa alma. É através da nossa adoração, é através do nosso louvor, é através da nossa vida com Deus, que a gente se sente reenergizado, que a gente pode carregar de novo as baterias para servir a Deus e servir a um ao outro com alegria. Sujeitando-se uns aos outros. O princípio aqui do sujeitar-se uns aos outros é um princípio geral da vida cristã. Todos os cristãos que entenderam o significado do Evangelho, que passaram por uma transformação de vida que é radical, vão entender que eles precisam viver uma forma renovada de relacionamento com as pessoas. Então, se você era aquele tipo de pessoa que, eu não levo o desafio para casa, bateu o decorro, uma pessoa mais rude, uma pessoa de trato mais complicado, quando a gente conhece Jesus Cristo, a gente aprende que a gente precisa amar o outro, que a gente precisa colocar as necessidades do outro antes das minhas. Jesus chama a gente a dar a outra face e uma série de coisas. É por isso que Paulo aplica isso sujeitando-se e desenvolve isso no casamento. Porque o casamento requer que a gente aprenda a viver uma vida de sujeição. Filipenses 2, verso 3, vai dizer o seguinte, nada façais por partidarismo ou por vangloria, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. É fácil isso? Quem acha que é fácil? Não? É por isso que o sujeitando-se está no final. Ele vai ser sempre difícil, porque se sujeitar vai de encontro ao meu egoísmo, a minha necessidade de estar sempre em primeiro lugar, a minha necessidade de ser ouvido, a minha necessidade de ser respeitado. Todo o meu eu é profundamente afrontado por essa sujeição. E é por isso que Paulo coloca lá no final. A gente precisa desenvolver a vida cristã, mas primeiro a gente começa falando a palavra, entoando e louvando, dando graças e finalmente sujeitando-se. Percebe? Filipenses 2, verso 5 a 7, também desenvolve essa mesma ideia. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de ser. O sujeitar-se na vida tem muito a ver com essa dimensão que a gente precisa aprender a desenvolver na igreja e, particularmente, dentro do casamento, se a gente quer um casamento saudável. Aprender a servir. É muito fácil querer que o outro nos sirva. é muito fácil ser servido, mas é muito difícil ser vivo. Romanos 15, versos 2 e 3, cada um de nós agrade ao próximo, no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Está vendo que o nosso modelo, a nossa identidade sempre se volta para o nosso Senhor? Ele é o nosso referencial, o nosso modelo, e nem mesmo o Senhor de todo o universo viveu de maneira diferente. Ele é o exemplo em todos os sentidos. Nem mesmo o Cristo agradou a si mesmo, mas procurou viver uma vida onde lhe servia e agradava o Cristo. Fácil todas essas coisas? Não, certamente não. Mas a gente tem o auxílio de quem para que isso tudo se transforme em uma realidade? O Espírito, o Senhor? Mais um texto. O amor é paciente? 1 Coríntios 13, um texto bem conhecido, né? O amor é paciente? É benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensorbevece, não se conduz em conveniente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Amar, então, é o oposto de buscar os meus próprios interesses. Aquele que busca os seus interesses no relacionamento conjugal está amando? Não. Não. Se você é centrado em você, o seu egoísmo está se sobressaindo na sua união, no seu relacionamento conjugal, isso não é aprender a amar, significa aprender a colocar o meu egoísmo, o meu eu, em segundo lugar. Para que o seu casamento seja harmonioso, é necessário ter capacidade de servir. E a capacidade de servir só o Espírito Santo pode conceder para a gente. Também é preciso remover-se do centro e colocar as necessidades do outro à frente das suas. A obra do Espírito Santo é que enfraquece o nosso coração egoísta. Então, queridos, quanto mais a gente conseguir viver centrado no Senhor e de acordo com a sua palavra, mais a gente também consegue forças para enfraquecer o nosso próprio egoísmo. É impossível fazer progresso nessa nossa luta contra o egoísmo e nos mover em direção a um serviço maior ao outro, a uma abnegação maior pelo outro. É impossível se a gente não tiver ajuda sobrenatural, ou seja, ajuda de Deus. É muito interessante isso porque as pessoas têm uma necessidade natural de encontrar felicidade na vida e, particularmente, no casamento. Só que a falácia disso é acreditar que é buscando felicidade no seu relacionamento cardigual que você, de fato, vai encontrar felicidade. felicidade é o tipo da coisa que quem corre atrás não acha. A gente encontra felicidade especialmente porque fomos criados para servir a Deus e para viver para Ele. A gente encontra felicidade quando a gente serve a Deus e serve ao outro. Quando a gente percebe que esse é o sentido da nossa vida, buscar amar, adorar, servir a Deus e servirmos ao outro, em decorrência sabe o que a gente recebe? Felicidade. É isso que Jesus Cristo quis dizer quando Ele diz assim todo aquele que buscar ganhar a sua própria vida vai perder e aquele que perder a sua própria vida por amor de mim vai encontrá-lo. Percebe que interessante? Queria mostrar isso com um missionário que vivia Sadhu Sander Singer a história dele a biografia dele é contada num livro antigo chamado Apóstolo dos Pés Sandrinhos esse homem vivia numa região bastante fria e num determinado momento lá da sua vida eles estavam enfrentando uma nevasca complicada e existiam três amigos que estavam passando por aquela região e a caminhada muito perigosa muito difícil difícil sobreviver naquelas circunstâncias e naquela região e esse missionário esse Sadhu teve um momento que ele já não estava aguentando mais mas um outro amigo que estava com ele pegou e caiu na neve e ficou ali no mercado o outro que estava com ele continuou seguindo e ele pensou e agora não estou dando conta nem de mim como que eu posso ajudar esse meu irmão aqui se eu tentar ajudá-lo será que a gente sobrevive? e aí talvez sem fazer muitos raciocínios muitas elocuprações ele pegou o homem com muita dificuldade colocou nas costas e foi carregando aquele amigo só que ele percebeu que esse esforço extra que ele fez para carregar o amigo acabou aquecendo e também o contato com o corpo do outro amigo acabou aquecendo o próprio corpo dele e apesar de estar carregando o fardo extra ele estava mais protegido em condições um pouco melhores de continuar caminhada e ele conseguiu conseguiu sair daquela região ali da nevasca e chegar num lugar onde ele podia sentir mais tranquilidade e ele sobreviveu mas sabe quem que ele encontrou no meio do caminho caído, morto? o amigo que tinha preferido seguir sozinho ou seja quando a gente de fato perde a nossa vida é que a gente encontra e se a gente fica tentando preservar demais centrado só em você mesmo o que você vai encontrar é a desilusão é uma vida cada vez mais vazia porque nós fomos feitos para adorar e servir ao Senhor a nossa vida só encontra significado pleno quando a gente olha para o Senhor e busca e o serve de todo o coração nós fomos feitos para servir a Deus e aos outros portanto então eu queria que nessa manhã você levasse para casa esses dois esses dois pontos e usasse isso para diagnosticar questões ou dificuldades no seu casamento ao enfrentar qualquer problema no seu relacionamento a primeira coisa que você deve procurar é por egocentrismo o coração humano é difícil o nosso velho homem a nossa velha natureza tende a puxar a gente de novo para essa vida centrada em você então queridos tem problema as coisas tão complicadas tão difíceis no relacionamento ou não tão boas mas podem ser melhoradas olha para essa questão do egocentrismo em quem a sua vida está centrada em você mesmo no Senhor segunda coisa é perceba e identifique o quanto você serve o outro muitos dos problemas no relacionamento conjugal estão ligados a essa nossa dificuldade de ser quando a gente pensa tudo isso e olha para o verso 22 não fica mais fácil de entender as mulheres sejam portanto submissas aos seus próprios maridos na verdade o verso 21 já está dizendo sujeitai-vos uns aos outros então quando Paulo pede essa questão da submissão da mulher ele não está sendo não está se referindo ou se dirigindo somente a mulher submissão é uma coisa da natureza essencial do cristianismo nós somos chamados a ser submissos uns aos outros não é aplaudível então por que Paulo está falando especificamente das mulheres porque há naturezas e funções específicas nessa questão da submissão a maneira com que a mulher se submete ao marido é diferente da maneira com que a mulher se submete a liderança da igreja e se submete às outras pessoas é nesse sentido que Paulo quer destacar essa questão da submissão feminina e ele vai desenvolver isso em uma das aulas das aulas seguintes a gente vai tratar um pouco mais sobre isso só estou dando um panorama para você e é também a base dessa sujeição uns aos outros ajuda a gente a entender melhor a questão do amor Cristo se sujeitou serviu se sujeitou a vontade do Pai e serviu a humanidade a gente é chamado a imitá-la e a viver da mesma forma mas queridos eu quero voltar ao início do verso 18 para a gente encerrar essa aula e queria apenas encerar algumas coisas sobre toda essa questão aí do encheio do Espírito a gente começou tratando disso de encher desse enchimento do Espírito mas antes dessa palavra antes dessa frase Paulo usa uma outra frase que soa até um pouco estranha no primeiro momento parece até que ela está um pouco fora de lugar qual que é essa frase com que começa o verso 18 não vos engreagueis com será que Paulo está querendo dizer aí apenas uma proibição a engreaguez e ao vinho não mas qual a relação do vinho com o Espírito não parece um tanto quanto estranho quando a gente pensa e estuda um pouco mais a gente percebe o seguinte o vinho tem um efeito de assumir o controle da natureza humana quando alguma pessoa se embriaga se enche muito de vinho o que acontece em geral ele acaba perdendo o controle e começa a fazer coisas que ele muitas vezes nem sabe a coisa que fez ou fazer coisas que ele não faria se estivesse no seu estado normal ou seja é como se o vinho assumisse o controle da vida dessa pessoa só que Paulo diz assim não façam isso porque o vinho o resultado dele é dissolução essa palavra no grego tem o significado de desperdício de ausência de finalidade ou seja aquele que vive na embriaguez aquele que vive uma vida cheia de vinho está vivendo uma vida sem sentido uma vida vazia que não resulta não produz frutos ok é essa analogia que Paulo quer fazer com o Espírito Santo do mesmo jeito que o vinho quando assume o controle de quem se enche dele a gente deve deixar que o Espírito Santo assuma o controle da nossa vida para que a gente fique cheio do Espírito mas ao contrário do resultado do cheio de vinho o resultado do cheio do Espírito é vida e abundância se vinho o resultado é falta de propósito é vida vazia plenitude do Espírito Santo é vida completa é vida abundante é vida plena a palavra que Paulo usa é encheiros isso está no imperativo é uma ordem não é mesmo? mas o significado aí quando a gente olha o significado disso melhor traduzindo seria deixai-vos ser cheios o Espírito Santo não é a terceira pessoa da trindade a gente não pode se dirigir ao Espírito Santo dando ordens e dizendo e enche o Espírito Santo apesar das diversas figuras que a Bíblia usa para que a gente entenda o que ele é então o Espírito é escrito como um vento que sopra onde quer o Espírito é escrito como um fogo e uma série de outras imagens quando a gente pensa nisso em cheios com o Espírito Santo talvez a imagem que vê a sua mente é que a gente fosse uma espécie de um vasilhame e o Espírito Santo se derrama na nossa vida e ocupa cada um dos compartimentos da nossa existência neste caso essa figura não nos ajuda não é assim que acontece o Espírito Santo já está em cada um de nós nós somos dentro desse Espírito Santo mas o que acontece é que a gente pode apagar o Espírito Santo que a Bíblia vai dizer a gente pode entristecer o Espírito Santo a gente pode impedir que o Espírito Santo domine e se acosse de cada um dos centímetros dos compartimentos da nossa própria vida então a ordem de Paulo tem a ver com isso você não pode determinar como muita gente acredita que o Espírito Santo entre em você mas você pode dar vazão ao Espírito Santo para que ele tome posse da sua própria vida como isso e aí esses conselhos que nós já listamos mas eu gostaria de repassar eles mais uma vez queria que você fizesse o seguinte se você gosta de fazer escreva isso na sua geladeira ou releia o texto o texto bíblico dessa semana e pense em cada um destes verbos que Paulo diz encher-nos está no interativo mas é uma ordem que deve acontecer e que deve se renovar todos os dias encher-se com o Espírito não é algo que a gente faz uma vez e resolveu por toda a vida encher-se do Espírito tem que ser renovado e tem que ser remetido a cada dia mas como que a gente se enche do Espírito Santo se Deus é uma pessoa que tem autonomia que tem autodeterminação o que que eu posso fazer para ser cheio do Espírito Santo será que posso fazer alguma coisa? sim são esses cinco verbos falando e é isso que eu gostaria que você anotasse na sua Bíblia ou no seu celular ou de repente colocasse na sua geladeira encher-se do Espírito falando entoando e louvando dando dando e sujeitados o primeiro verbo e os seguintes todos eles estão no gerúndio que para nós sempre relembra uma ação que começa e que não acaba que continua não é isso? que nos ensina que encher-se do Espírito Santo é uma coisa é uma ordem que deve acontecer se renovar cada dia e ela acontece através disso de atos que diariamente e repetidamente você cultiva na sua vida que permitem que a gente se torne então cheios do Espírito Santo dominados possuídos pelo Senhor o primeiro desses verbos é falando entre vós com salvos salvos aqui queridos é uma alusão a uma própria palavra não é só ao livro dos salvos e aí a pergunta é qual o tempo que eu e você gastamos no nosso relacionamento com o lugar falando sobre a palavra a palavra tem lugar na nossa própria vida você se encanta e fala amor você já viu essa história aqui estava relendo ela aqui essa passagem aqui do Velho Testamento nossa que história mais linda olha aqui a ação de Deus e como foi encantadora o milagre que Deus fez amor meu bem você já prestou atenção nessa parábola aqui nunca tinha olhado esse ponto de vista aqui nossa que lição preciosa que eu colhi essa manhã quando eu estava revisitando essa história o nosso casamento tem que cultivar esses pequenos momentos onde a gente partilha a palavra e pode ser até com salmos mesmo a costura é se a recitar um para o outro a palavra do Senhor os salmos queridos salmo 23 é um salmo querido né na vida da igreja o Senhor é o meu pastor nada me faltará você pode se incentivar um ao outro dizendo Senhor querido as coisas não estão fáceis aqui em casa a doença tem acometido várias pessoas ao nosso redor mas a gente entende que Deus é o nosso pastor e que portanto nada nos faltará percebe essa dinâmica de você partilhar a palavra com a sua esposa com o seu marido e fazer com que isso incendeie a sua vida no ar e alcance as crianças e alcance as outras pessoas que convivem com você a gente gasta tanto tempo com tantas outras coisas tanto tempo no whatsapp tanto tempo com tv tanto tempo na internet com o computador que isso acaba minando e roubando o tempo da gente gastar tempo com o Senhor e com a palavra se a gente não fizer isso não tem como ser cheios e se a gente não for cheios do Espírito não tem como viver a vida cristã do lar que o Paulo está nos chamando nos intimando na verdade quando você olha esse tempo verbal isso é uma ordem ela não é uma opção Paulo não está dizendo que encher-se do Espírito é uma coisa que você pode optar ou não é uma ordem queridos e tanto é pecado se embriagar com o vinho quanto é pecado não se encher do Espírito a gente normalmente não entende assim se aparece alguém embriagado na igreja e ele é membro da igreja a gente vai disciplina mas se a gente olha para a igreja e percebe que a igreja é vazia tem tão pouca manifestação do Espírito tem tão pouca palavra tem tão pouca vida com Deus sabe o que a gente faz muitas vezes nada quando a gente deixa de se encher do Espírito nós estamos pecando tanto quanto quando a gente se embriaga mas não é só falando entre vós com salmos se você quer se encher do Espírito é preciso entoar e louvar como? com os hinos e com os cânticos espirituais meu irmão quanto tempo na sua casa fica tocando lá as canções as velhas ou as novas as lindas canções que declamam a palavra de Deus ou rádio ou CD player só tem espaço para o sertanejo universitário para o axé para MPB quanto tempo da nossa vida você se pega quantas vezes no seu dia você se pega cantarolando as lindas canções que a gente tem do nosso funcionário cristão a gente só tem tempo para o samba e para o pagode não tem tempo para louvar e cantar o Senhor e há tanta coisa boa não é mesmo? Stênio Márcio é um dos poetas da nossa igreja as canções lindíssimas poesia pura musicada João Alexandre que já esteve aqui na igreja algumas vezes é outro servo do Senhor que tem canções que são uma delícia de ouvir que são palavras de Deus num sentido assim puro e tantas outras os nossos hinos eu sou como eu já sou mais velho um pouco eu adoro quando a igreja recupera e canta os antigos hinos da igreja que falaram ao coração dos servos de Deus aos séculos e continua falando ao meu coração certa vez eu vi uma história de um determinado homem não vou lembrar quem é mas que ele tinha um ato de acordar as crianças os filhos cantando hinos não sei se ele fazia isso sempre todo dia mas de vez em quando ele abria a porta lá no quarto das crianças e acordava os meninos cantando e eles cresceram com isso e a imagem a lembrança disso causava saudade no coração deles e deixou uma indelegue mensagem dessa importância da gente cantar louvar o Senhor dentro da nossa casa dentro do nosso lar queridos gaste tempo entoando e louvando ao Senhor dando sempre graças por tudo a Deus se tem uma coisa que caracteriza a existência humana é que nós gostamos de reclamar não é mesmo? a gente reclama da esposa a gente reclama da comida a gente reclama do chefe reclama do governo reclama das condições financeiras a gente reclama de tudo parece haver tão pouca graça no nosso coração tão pouca atitude de louvar pelas coisas pequenas ou grandes Paulo está dizendo irmão você quer se encher do espírito? começa por gratidão o que você tem que você pode olhar para a sua vida e dizer obrigado Senhor por isso obrigado pela minha esposa obrigado pelo meu casamento obrigado pelo meu emprego obrigado pelo meu chefe eu sei que muitas vezes o chefe é complicado na vida da gente mas sabe essa atitude de aprender a dar graças mas claro isso aí não é irreal é dar graças por tudo claro que não é literalmente tudo a gente não tem que dar graças pela maldade pelo pecado mas é entender que mesmo quando a adversidade bate a porta da minha casa mesmo quando a doença chega mesmo quando a falta de emprego dificulta a minha própria vida a gente entende que todas as coisas cooperam para o bem de quem? daqueles que lembramos queridos cultive essa disciplina espiritual de aprender a dar graças troque a ingratidão e a reclamação por mais gratidão e por mais agradecimento na sua vida e no seu relacionamento e finalmente sujeitando-se uns aos outros que é aquilo que a gente já comentou aqui não vou me estender muito mais que é essa necessidade da gente entender que fomos feitos para servir é uma ordem dada por Deus a gente não tem opção encher-se do Espírito não é uma dádiva só dos grandes homens de Deus normalmente a gente pensa que ser cheio do Espírito Santo é ter experiências excepcionais de revelação de conversa com Deus de cura isso pode acontecer estou dizendo que a própria Bíblia conta manifestações especiais em que as pessoas foram cheias do Espírito Santo falar em línguas Paulo num momento da sua vida nessa igreja de Éfeso inclusive teve um período na sua história que ele era um homem tão cheio de Deus que as pessoas levavam roupas de Paulo e enfermos eram curados só de ter contato com essas roupas do apóstolo é claro que ser cheio do Espírito Santo pode fazer com que a gente experimente esses dons especiais do Espírito mas o que Paulo está querendo dizer aqui é que isso é para a gente como eu e você para todos os cristãos isso inclui a nossa vida e o nosso chamado para viver a nossa vida cristã com o mundo lá buscando mudar o Espírito falando entre vós os salmos entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais dando graças sempre graças por tudo a Deus sempre e sujeitando-nos uns aos outros no tempo de Deus amém Deus nos dê graça para caminharmos e andarmos assim na presença de Deus queria ver a palavra queridos caso você tenha alguma pergunta caso você queira contribuir com algo fique à vontade uma questão eu queria que o meu irmão viesse aqui e orasse para que a gente concluísse a aula que o Senhor está gostando Senhor eu quero que Deus está em lá o Padre vencedor pelo nome Senhor Deus bendito essa palavra que o Senhor possa fazer morar nos nossos corações o Senhor para frutificar o nosso Senhor ó Deus querido que possamos aprender dia após dia assim como nos encher pelos santos espíritos crescer em santidade sujeitar-nos aos outros e que o Senhor possa vai resplandecer em nós que te pedimos em nome de Deus amém obrigado queridos um bom domingo para vocês amém 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 amém